Música Boa noite pessoal Como é que está o som aí, está legal? Estamos aí mais uma vez No Diversário Rock Bar Essa casa que acomoda Todos os roqueiros Aqui de Jundiaí região A gente veio aí fazer um assol Nosso trabalho, agradecer desde já a presença De todos os amigos, alguns De longa data Que há tempos eu não vejo Valeu aí, a cada um que compareceu Vamos esquentar essa noite fria aí, beleza? Vamos lá Vamos fazer o somzinho um pouco mais light Já que a gente volta nos sonzinhos mais agitados Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.